Olá meus bastidores, é a festa mais bombada de todos os fã-clubes do mundo todo Que é a festa do Amigos Travalho, olha só que bom Caromatizadas, sabonete físico, fumador de amigas Uma boneca energética, dois tipos de pez no sabonete Chaveiros, quip, taça, boneca com gel, caneta com gel Bolsas, toalha de banho, moça é sempre Pois tem velão, tem tudo escamatizado, todo mundo aqui vai comer Mais docinho aqui, ó, estão vários docinhos aqui dentro do mundo Deixa eu ver que maravilha, viu, Zanelize, tá bafo Nessa mesa, gente, tem doces, tem trufas, tem bem casado, tem bolo de ponte Tem calentário pra dizer que te ama Domingo à noite já começa a saudade Me dá vontade de ligar pra você Alô, alô, tá tudo bem? Uma mesa muito especial, que é a mesa que a gente tá arrecadando as duas mãos Projeto de gravação e por enquanto, vocês vão ver como é que vai ficar a ideia Vem, ao menos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra se encontrar Pare o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora Um segundo é muito sem você Sem você Sem você Sem você Não é tão grande essa nossa cidade No coração passa um letrô de saudade Pra que deixar o nosso amor tão distante? Queria tanto ter você nesse instante Domingo à noite eu caio na realidade E cada vez me lido mais em você Alô, 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 tá tudo bem? Eu quero ter você uma semana inteira Alô, alô, você não vem? Ao menos telefone na segunda-feira Pra que ter hora certa pra se encontrar Pare o relógio e deixe o tempo passar Eu te quero toda hora Um segundo é muito sem você 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 Sem você